MULHER GOSTA DE ABRAÇO, DE CARINHO MULHER GOSTA DE FICAR BONITA A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Eu acho tão gostosa essa abertura. Mulher quer ser feliz, quer ter seu espaço. Mulher gosta de muitas coisas. E eu acho que uma das coisas mais importantes, mulher adora Jesus. A gente ouve por aí muita gente falando assim, ah, eu adoro isso, ah, eu adoro aquilo. E é de comer, ou é um objeto. E eu tenho tido muito cuidado até em ensinar a minha filha a falar, e os meus filhos a falar. E eu corrijo minhas amigas também. Adoro o quê? Gosto das coisas. Amo as pessoas. E adoro a Deus. Adoro o Senhor Jesus. Faz toda a diferença. E a boca fala o que está cheio do coração, viu? Hoje no Espaço Feminino nós vamos falar Um assunto bem interessante, super atual. Como controlar minha vida digital? Mulher também gosta muito, hein? De tirar um selfie, de ficar na internet, divulgar o produto, né? Serviços. Mas e aí? Qual é o limite? Será que está sendo demais? Acho que sim, senão não estava aqui na pauta o controle de tudo isso. Para bater esse papo aqui comigo, a Elis Amâncio. A Elis Amâncio, ela veio aqui, na verdade até convidei ela, eu coloquei na pauta assim, fui lá, fui lá, convidou ela para vir aqui com a gente. Ela é jornalista, especialista em marketing digital, e também em mídias sociais. Autora do livro que ela está segurando, livro de mídias sociais na igreja. Tudo bom? Tudo bem, boa tarde, Luana. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada de estar aqui. Que bom, também fico muito feliz. E vamos ter no louvor, e também aqui no nosso bate-papo, elas estão meio assim, sabe, nervosas, mas o espaço é nosso. Já está quebrando, né, Elgê? Depois do segundo bloco, a gente já fica mais tranquilo, tá? As meninas aqui do Ministério Reluz em mim. A Edilane, a Elielma e a Elan. Tudo bom? Tudo bom. Um prazer estarmos aqui. Olá para você também que está nos ouvindo aí. Fica ligadinho, seja muito abençoada, em nome de Jesus. Amém. Eu fiquei curiosa para saber sobre o Ministério delas, elas são irmãs. E a Elan é a mais velha, né? Sou mais velha. É mais velha quanto tempo? Dois anos de diferença do meio. E aí depois vem... Ela, eu. Edilane, sou a irmã do meio. E aí, por último, a caçouca. E dela, para mim, é um ano só de diferença. Mas é quase trigêmeos. É verdade, hein? E até parece, hein? É. Como foi que começou o Ministério? Olha, começou há 18 anos atrás, no aniversário do nosso pai. Nosso pai já dorme no Senhor. Ele era pastor. Começou no dia 9 do 9 de 99. Eita! Ali nós fizemos uma... Marcou, né? Marcou a data, com certeza. Marcou nossas vidas, nosso Ministério. Aí nós fizemos uma homenagem ao nosso pai. E ali não paramos mais. Ele era pastor. Entendi. Para cantar para ele. Na igreja, vocês se juntaram e começou o grupo. Porque a gente sempre fazia peça teatral, coisas assim. Para homenagear. Ele era pastor e ele cantava com a minha mãe dupla também. E ele tinha o sonho de gravar um CD. Então já estava no sangue. Ele tinha o sonho de gravar um CD. E Deus prometeu a ele que ia realizar o sonho dele nas filhas dele. Então ele ficava na frente. Ele ficava muito animado com as coisas que Deus ia fazer através de nós. Ele deve ter ficado super feliz mesmo. Em vez de se cumprir, né? Se concretizar um sonho. Sim, com certeza. Deus abençoe vocês. Vamos estar cantando aqui para a gente. Amém. Duas músicas. Além do Visível. Do Visível. Além do Visível. E o Grande Dia. E ainda vamos ter uma delícia. Lá na cozinha com o Rodrigo Augusto. Ele que já é de casa vai fazer para a gente um quindim tropical de... Laranja. Era de maracujá. Ele falou para mim. Mas ele mudou para laranja. Por que você mudou para laranja? Porque laranja fica mais suave. Acho que maracujá ele ficou um pouco mais... Para quem gosta, né? É uma opção. Mas para quem gosta, eu vou dar outras opções para estar fazendo pudim. O quindim aliás. É, o quindim. Depois eu vou aí. Eu lembrei do pudim que você gostou. Verdade. Já veio fazer uma receita aqui. Eu quero até aproveitar a oportunidade para convidar você que está em casa para entrar lá no nosso canal do YouTube da Boas Novas. Lá você vai ver todos os nossos programas. Então tem o tema direitinho. É bacana para você compartilhar. Alguém que precisa saber de algum assunto determinado. Compartilha com a tua família, amigos e também divulga a Boas Novas. Obrigada, Rodrigo. Então daqui a pouquinho vou estar aí contigo, tá? Eu quero convidar vocês, meninas, para vir para cá, para cantar para a gente a música além do visível. Além do visível. Música Tanto medo, tanta dor Uma nuvem de terror Desespero me cercou Tão pesado o fardo se tornou Será que é esperança pra mim? Estou cansado, quero desistir Me ajude a permanecer na fé Mesmo sem forças eu estou de pé Pai, eu não vou desistir Vou crer no que tens pra mim Muito além do que o visível Creio vou viver o impossível Se creres vitória Terás é o que a palavra me diz Seus caminhos são perfeitos Infalíveis Deus do impossível Sua palavra Permanece e não volta vazia Infalíveis Deus do impossível Sua palavra Remanece e não volta vazia Tanto medo, tanta dor Uma nuvem de terror Desespero me cercou Desespero me cercou Tão pesado o fardo se tornou Será que é esperança pra mim? Estou cansado, quero desistir Me ajude a permanecer na fé Mesmo sem forças eu estou de pé Pai, eu não vou desistir Vou crer no que tens pra mim Muito além do que o visível Creio vou viver o impossível Se creres vitória Terás é o que a palavra me diz Seus caminhos são perfeitos Infalíveis Deus do impossível Sua palavra Permanece e não volta vazia Infalíveis Deus do impossível Sua palavra Permanece e não volta vazia Deus do impossível Deus do impossível Sua palavra Sua palavra permanece e não volta vazia Infalíveis Deus do impossível Sua palavra permanece e não volta vazia O mistério reluz cantou Olha, reluz em mim Aqui a luz de Jesus Cantou Uma música abençoada Além do visível Que lindo Parabéns, viu? Bom, hoje aqui no Espaço Menino Nós vamos conversar sobre Como controlar a vida Nessa vida digital Que a gente tem levado Será que a gente tem Tido equilíbrio? E eu trouxe aqui Uma especialista Podia falar Da minha experiência Mas melhor do que falar Da experiência É escutar A Elis falando Elis, fala um pouquinho Para mim Como é que tem sido Na verdade Vamos começar falando O que é Essa vida digital? Bom A gente vive Numa era Que o smartphone Ele possibilitou Que a gente estivesse Mais online Nos lugares Onde nós estamos Então Alguns anos atrás Você acessava um e-mail Quando você chegava Em casa Ou no escritório E hoje com a tecnologia Você tem ela ali A palma da mão No bolso Na bolsa É muito rápido A gente está falando aí De uns 20 anos atrás Isso Começou 15, 20 anos Começou a entrar Dentro de casa Antigamente só era no trabalho Isso E aí passou Para a nossa mão E E até Tem uma situação Que a gente não fala Muito de educação digital Nós Como a gente já conversou Nos bastidores Há uma geração Que ela aprendeu A usar tecnologia E a geração Dos nativos digitais Que eles já cresceram Com essa tecnologia Inseridos Então há uma questão Da gente Saber controlar Também Esse uso O excesso dele O excesso De exposição Também Que muitas vezes Pode ser prejudicial Para a vida da pessoa Para o trabalho dela Ou para o ministério Para a igreja Também Eu acho importante Destacar O valor Antes da gente Falar Desse controlar Que é importante Mas O valor Que existe Por exemplo A Elis está aqui Porque a gente não se conhecia Mas parecia que a gente se conhecia Porque eu sigo ela No Instagram E aí a gente Eu soube que ela estava aqui Ela mandou Um Um inbox Passagem box No Instagram Para mim Verdade Eu me lembrei Da semana A gente agendou Ela veio para cá Então assim É muito importante Com certeza As meninas também Utilizam Vocês estão aqui em redes sociais Sim, nós utilizamos E tem que se conscientizar Que a internet Também é a porta da rua Muitas pessoas estão Nas redes Hoje em dia E tem que saber utilizar Com sabedoria Vocês divulgam o trabalho De vocês Sim, sim Utilizamos o Facebook Tem uma página Que é o Ministério Reluz em mim Tem o Instagram Que é Reluz Reluz Mas vocês tem o individual Ou não? Você trabalha em mais De vocês Sim, mas a gente usa mais O Ministério O Ministério Entendi A gente também tem Uma página no Youtube Que tem até um clipe Da próxima canção Que nós vamos louvar Tá lá Legal O Grande Dia O Grande Dia Bacana Que é o tema Do nosso CD Também é do Ministério Né? Isso É o tema Do nosso CD É o grande dia Nós fizemos um clipe Tá lindíssimo lá Quem quiser assistir Pode estar lá Ministério Reluz O Grande Dia E é tão importante Pensar que O meio digital Hoje Ela é essa ferramenta Que você pode conhecer Novos ministérios Sim, sabendo usar Louvores Né? Pregações Mensagens Ensino É maravilhoso Eu sempre falo o seguinte Que a internet Ela vai ser boa ou ruim De acordo com o uso Que a gente dá pra ela Né? Você tem que observar Como é que está A sua vida digital Né? Isso, exatamente Vamos falar Botuando aí Dessa questão Tem a divulgação Né? Nas redes sociais As redes sociais A gente tem A interação familiar Né? Também Sim Que tem pessoas Que eu por exemplo Moro em São José Trabalho no Rio E minha família de Belém Então assim As crianças crescem Longe da avó Né? E postar aquela foto Né? Também é importante Que mais é importante Estar inserido Nas redes sociais Sim Dependendo até Da área Da profissão Da pessoa Né? Ou até a área Que ela pretende Estar A internet Ela pode servir Ali como uma fonte De aprendizado De estudo E também Como cristão Como testemunho Mas quando a gente Fala até da parte Profissional Falando assim Né? Para as mulheres Que estão aí Se preparando Para o mercado De trabalho Tem que ter Aquele cuidado Do que ela publica Que tipo de imagem Ela expõe O tipo de texto De vídeo De informação Compartilhada Como ela lida Com as pessoas Sim Como ela responde Diante de uma situação De uma crise nacional Como que você se comporta E em uma entrevista De emprego Hoje os recrutadores Eles já observam O nosso comportamento digital Mesmo que a rede social Seja trancada Né? Que muitas vezes As pessoas pensam assim Ah Eu fechei meu perfil Ninguém está vendo Mas existem ferramentas Que possibilitam Que isso seja acessado É importante Ter esse cuidado Sim Para você Porque tem gente Que pensa No perfil dela Apenas entre amigos Isso Mas ele também É profissional Né? Ele é É a nossa imagem Né? Na verdade Não existe Essa Essa é um pouco Da geração Da nossa geração Porque ela pensa assim Eu quero separar Minha vida digital Da onda offline Não existe mais isso Hoje é uma vida Então quem procura A Elis na internet Não quer saber Só da Elis profissional Ou da Elis da igreja Do ministério Acompanha a vida Como um todo Então a gente tem que ter Mesmo sempre Essa cautela De observar Como que nós Nos comportamos Mas também De como as pessoas A nossa volta Se comportam Né? De orientar A terceira idade Tem chegado Também No uso digital E muitas vezes Ela não tem uma habilidade Expõe ali em excesso Então a gente Eu penso que Quanto mais conhecimento A gente tem Sobre digital A gente deve levar Para as pessoas A nossa volta Para um melhor uso Para um uso Mais consciente Mais adequado Mais leve Então vou aproveitar E já te perguntar Qual é a maior dificuldade Da pessoa Fazer esse filtro Decidir o que Que ela vai postar É fácil Você tem visto Aí pessoas Com muita dificuldade Colocando A vida aí Né? Tipo fazendo Um diário Estava até conversando Com a minha sogra Esses dias É quase um diário Né? Virtual ali Né? Todo mundo Olha Luana Não é fácil Mas isso depende Até do nível De conhecimento Da pessoa Mas como cristão Eu acredito Que a gente tem Um ótimo filtro Que é o Espírito Santo Perfeito E eu sempre Quando eu li aquele livro Em seus passos O que faria Jesus Eu comecei a trazer Essa pergunta Para o meu dia a dia Eu sempre Né? Eu sou uma entusiasta Da tecnologia Sou profissional De comunicação Estimula Eu gosto de usar E gosto de estimular Ensinar Orientar Mas quando você se pergunta Será que Jesus Publicaria isso No meu lugar? Será que Ele Colocaria uma foto Desse estilo Esse tipo de legenda Que na verdade A legenda São os textos Que a gente coloca Quando publica algo Então eu sempre Me pergunto Nossa Será que o Senhor Colocaria isso? Faria essa provocação? Eu busco esse filtro Esse equilíbrio No Espírito Santo E sempre Orienta as pessoas Busca do Senhor Ah Elis Mas é entretenimento É onde eu me divirto Então Mesmo no entretenimento E na diversão O Senhor tem que fazer Parte da nossa vida 100% Então se a gente tem Esse equilíbrio Vai nos ajudar Nesse dia a dia Também E aí tem a questão De papai e mamãe É difícil Ficar fiscalizando Porque a gente Também deve confiar Nos nossos filhos Mas vamos começar Lá no princípio Qual é a idade Que uma criança Deveria ter Uma rede social Ou Porque muitas vezes Tem criança Menores de 10 De 5 Que é papai e mamãe Que põe ali e tal Mas tem crianças Que já estão inseridas Mesmo Puxando foto Buscando E Vendo coisas Que talvez Não seja apropriado Para ela Então qual seria Mais ou menos A idade? Olha Eu tenho lido E vai muito No campo da psicologia Também Da medicina Eu tenho lido Que em alguns casos Prejudica O crescimento Da criança Desenvolvimento Eu vou falar Como mãe Agora também A minha filha Tem 16 anos Então ela também Ela já é da geração Nativa digital E eu tive que fazer Aquele controle interno Em casa Para que ela chegasse Nas redes sociais Eu acredito Que uma idade De iniciação Seria uns 12 anos Até os 12 anos Ali eu acho Que a criança Ela tem Uma maturidade Monitorada Dos pais E de adultos Para assistir A algo E mesmo assim Com aquele cuidado Porque ele pode Chegar em algo Inadequado Eu estou aqui Olhando Eles pensam assim Tá bom Eu tenho um filho De 6 anos Que vai fazer 7 Agora em fevereiro E um filho De 4 E eles ficam desesperados Eles querem ver Quanta tecnologia Eles querem acessar Eles querem acessar os vídeos Tem muita coisa boa Que por exemplo Na minha época A gente ligava a televisão E ficava esperando Passar alguma coisa Isso E aí a gente tinha que Absorver aquilo Que estava passando Para a gente Hoje a gente pode escolher Então tem muita coisa boa E coisa boa Cristã Também Sim A Smart TV Ajuda a gente Tanto nisso De poder selecionar Alguns conteúdos Alguns filtros Alguns aplicativos E ferramentas Que ajudam A gente pode policiar Esse tempo E estar junto Sim Policial O tempo que ela está online O que ela tem assistido Porque no acesso ao YouTube Por exemplo A criança Ela pode acabar Em um vídeo Que não é Adequado para a idade dela Vai passando Vai passando Isso Agora Em rede social mesmo Essa iniciação Em rede social Que eu acredito Que seja Uma das maiores Preocupações Dos pais É mesmo acompanhar Ali Depois dos dois É difícil O pai e a mãe Que conseguem hoje Segurar uma criança Até os 12 anos Sem estar no Facebook No Instagram Em uma mídia assim Mas se o pai e a mãe Vai permitir Que seja monitorado Diariamente Com o horário controlado Até mesmo Ensinar Lembra antigamente Quando os pais Falavam assim com a gente Não converse com estranho Na rua Hoje a gente tem que passar Essa orientação Relacionada à internet Então muitas vezes A criança já tem O celular ali Com o número E corre o risco De passar isso Para uma pessoa É uma questão de segurança Então eu sempre Sugiro Oriente A criança sempre Monitore sempre E o adolescente Seja pai e mãe É O responsável É a nossa responsabilidade Como pais De educar E de acompanhar Todo esse processo A minha filha Ela chegou em redes sociais Com mais ou menos 14 anos Eu criei as redes dela Mas eu deixei ela Usar um pouquinho Mais tarde Quando eu acreditei Que ela já teria Uma maturidade Para Para o uso Porque também É o domínio do nome Que a gente quer Sim, a gente salva o domínio Para ter o nome E o perfil dela Agora eu já ouvi De pais Não assim pessoalmente Mas pelas redes sociais E na televisão Falando Eu não sigo a minha filha Porque eu quero dar Privacidade para ela Postar o que ela quer Já é um erro Eu não conseguiria fazer isso No mínimo Você precisa seguir Para você observar E sim Ela precisa ter um limitador Nem que seja Eu seguindo ela Aí é tão importante Quando você tem filhos Nas redes sociais também Luana Que os amigos Acabam seguindo Então a gente dá liberdade Para os familiares E os nossos amigos Informarem também O que o nosso filho Faz nas redes sociais Porque tem pai e mãe Que também cerca Não, meu filho Eu não faria isso Não, pode deixar Que eu cuido E na verdade Esse olhar atento Dos nossos amigos E familiares São importantes também Para nos alertar Por um comportamento Hoje é possível Bloquear Vou dar um exemplo Muito simples Do dia a dia O WhatsApp No WhatsApp Hoje a gente tem A publicação do status Então é possível Que o adolescente Ou a criança Publique aquela Atualização diária dele E não apareça Por exemplo Para o pai e para a mãe Ele consegue fazer isso E tem pai e mãe Que só descobre isso Na hora que acontece Porque uma outra pessoa Viu um status inadequado Informou o pai e a mãe São várias ferramentas Que existem Do dia a dia E que a gente tem Que estar atento E aberto a ouvir Também para Preservar a segurança Também dos nossos filhos E a nossa também Tá Luana Porque tem muito adulto Também que está se expondo Ali de uma maneira inadequada Eu já fiz isso Eu falei assim Ah, não gostei dessa foto Isso aí uma Sem querer No histórico De uma amiga minha É algo que ela não queria Ter postado Foi espontâneo Sabe E eu falei Tá errado Isso aqui tem uma coisa estranha Obrigada por me avisar É bom também Se fazer isso Porque amigo É para essas coisas É verdade E como usar as redes sociais Para evangelizar Será que tem sido feito Com eficiência É isso? Bom, estamos no começo Estamos no caminho Mas eu acredito sim Que o meio digital Pode ser essa ferramenta Para a gente levar A palavra do reino Hoje Quando você olha Para a tecnologia Estuda tecnologia A própria história De Jesus ali Na época dele No tempo dele Ele usou as tecnologias Que ele tinha disponível Naquela época A prensa de Gutenberg Há 500 anos atrás Quando começou A imprimir a Bíblia Foi uma tecnologia Que possibilitou Que a Bíblia Se espalhasse pelo mundo E hoje nós temos acesso A uma nova tecnologia Que é o meio digital Eu acho interessante Você falar isso Porque a palavra diz Que Jesus falou Para os discípulos E de todo mundo Isso E pregar o evangelho Boas novas do Senhor Para toda criatura Isso E é da vontade de Deus Que a gente faça isso É verdade E eu fico às vezes Muito chateada Quando eu vejo pessoas Cristãs Que só usam Para passar foto Gente Vamos divulgar Vamos falar de Jesus Pelo menos Divulga o evento Que vai ter na sua igreja Que já é Alguma coisa Eu fiz Um propósito Assim comigo Cada três fotos Que eu posto E quase todas Tem alguma coisa Que fala de Jesus Uma Eu coloco Um pensamento E um versículo Bíblico Então assim É uma forma Para a gente também Ter esse cuidado Sim, claro Controlar Ali a gente não está fazendo Marketing pessoal Vamos brincar assim A gente está fazendo O marketing do reino O nosso testemunho É para isso Os especialistas De mídias sociais Eles têm o seguinte Entendimento Que as mídias sociais Elas têm três bases Informar Entreter E inspirar E eu acredito Que a igreja está muito ligada Nesse terceiro ponto Que é inspirar Então quando você publica Algo que inspira As pessoas Elas vão se sentir Mais à vontade Para chegar até a gente Para perguntar Sobre Jesus Para falar sobre Jesus Até pedir uma oração Verdade E se nós usamos As redes sociais Só para uma exposição Comum Simples Como todo mundo já usa Talvez a gente Esteja impossibilitando Que ela Se achegue um pouquinho Mais a Deus Eu acho que é importante Sim, esse propósito De usar para falar Do amor de Deus Indicar uma música Um filme Um livro Eu gosto muito De fazer isso Acredito que São maneiras De edificar E de inspirar As pessoas mais Perfeito E aí Como é que eu vou saber Falando já Voltando para o tema Porque realmente Para falar Sobre essa questão Da vida digital É vasto O assunto é longo Tem que fazer vários programas Mas eu vou deixar Aqui a pergunta E a gente vai voltar Para responder A pergunta é Como eu identifico Que eu estou Em excesso Nas redes sociais Daqui a pouquinho A gente volta Já estou aqui Na cozinha Com o Rodrigo Augusto Que vai fazer Para a gente Um quindim tropical Porque é de laranja Isso Na verdade Tropical Porque é feito Com frutas A gente pode fazer Qualquer fruta tropical Você escolheu A laranja Para ele Aí eu escolhi A laranja Porque a laranja É mais suavezinha Mas pode ser Com que fruta A gente pode fazer Com maracu Não tem aquele suco De caixinha A gente pode fazer Com qualquer um Daqueles Inclusive essa receita A gente pode fazer Também de chocolate A gente pode pegar Esse quindim Para uma festa Molhar ele Na metade do chocolate Botar na geladeira Para secar A gente pode passar Ele todo no chocolate Fazer um bombom De quindim Porque ele fica Bem firmezinho Fica bom Para poder fazer Esse tipo de coisa Então tá Fala um pouquinho Do teu trabalho Como é que você tem feito Tem que divulgar aqui Então Tem um Vou dar um curso De brigadeiro agora Festival de brigadeiro Lá em Niterói E aí Quem quiser É só entrar em contato Lá comigo Então tá No Facebook É divulgação Tá lá Já tá lá já Então pronto Tá É só entrar em contato Comigo Que eu vou passar Todas as informações Do curso Tá bom Que ótimo Então pronto Então vamos lá Para os ingredientes Na tela Para a gente ler direitinho Pegar aqui depois O passo a passo E fazer essa delícia Em casa Porque não é só Luana Que pode comer Então vamos lá Para o quindim tropical Ingredientes 130 gramas de açúcar 30 ml de leite de coco 5 gemas 15 gramas de coco ralado 35 ml de suco de laranja E 10 gramas de manteiga Só isso? Só isso Foi? Tá bom E eu vou consertar aqui Que não é só eu Que vou comer Que vou provar Essa delícia Mas as minhas convidadas Também Elas já perguntaram Então tá avisado Vamos lá? Vamos lá É Só fazer um parêntese Que as pessoas Sempre perguntam Por que que eu coloco A gramatura Não coloco por xícara Não coloco por colher Porque as minhas receitas São todas profissionais E vai dar aquela quantidade Certinha Pra não ter erro Pra não ter erro Pra ficar tudo bem padronizado Porque como eu dou aula Então tudo é padronizado Então é só pra dar essa explicação Porque as pessoas Sempre me perguntam É, mas em alguns lugares A gente consegue comparar E ter uma ideia Consegue, consegue Essa receita Vocês podem ver Que as quantidades São todas pequenininhas Mas vai render Um quindão Caso você queira Fazer um quindão É uma forma De bolo pequeno Isso Ou dessa daqui Rende quantas? Rende mais ou menos Umas 15 20 dessa daqui Legal Tá? Depende do tamanho Desse tamanho aqui Rendeu no meio a mão 12 Tá Então vamos fazer Então vamos lá Então aqui Não precisa de batedeira Não precisa de batedeira Não precisa de nada Nada, nada Mais fácil ainda, né? A mulher gosta Dessas coisas práticas E que não suja muito Isso aí Então na panela Deixa eu colocar O açúcar Ela já tá aquecida, né? O leite de coco Oi? Você já deu uma aquecidinha nela Já, porque essas panelas São muito frias, né? E na televisão, né? Tem que acelerar o negócio Pois é E a manteiga Eu vou levar isso no fogo Essa receita vai render 15? 15 Uau! Presta um pouquinho Eu vou levar no fogo Só pra quê? Derreter essa manteiga E deixar isso tudo líquido Vai dissolvendo o açúcar Isso, tá vendo? É rapidinho, ó Muito rápido Tá em fogo baixo Fogo baixo Que a panela já tá quentinha Aí é mais rápido ainda Ó Virou líquido, não virou? Não precisa nem sair Esses granulados Nada Aí eu jogo Pra cá Tem perigo a pessoa Esquecer aqui Ficar muito tempo? Bom, se ficar muito tempo Vai acabar virando um fondant Então presta atenção, gente Não pode ficar aqui muito tempo Vai virar um docinho Vai virar um fondant Na cozinha A gente nunca joga nada fora A gente sempre aproveita tudo Tá com cheirinho tão gostoso Então aí tá A manteiga O leite de coca E o açúcar Isso Tirou do fogo Aí agora Eu vou pôr as gemas Deixa eu ver se chega a ficar morninho Tá um pouquinho Bem de leve, né? Justamente Porque também se estiver muito quente Vai acabar cozinhando essas gemas Tá? As gemas A gente passou pela peneirinha Só que a gente tem que lembrar o seguinte Quando eu passo a gema na peneira Eu não posso passar a colher Porque eu já passo ela na peneira pra quê? Pra poder tirar a película dela E aí se eu passar na colher A película vai passar junto Então me explica como é que eu passo na peneira É só bater Eu passo o dedo É só botar aqui, ó E ir batendo Vai batendo Que ela vai descendo Tá bom Porque eu não ia passar a colher Eu ia passar o dedo Não Não pode passar nada Senão a película vai junto Bom saber Agora vai o coco ralado Aquele bem raladinho Isso Pode usar o coco fresco também Fica mais gostoso Bom, Luana Até aqui A gente fez a receita do quindim normal Tá Se eu quiser fazer o quindim normal Aqui eu só colocaria Algumas gotas de essência de baunilha Colocaria na forma E estava pronto Ok Mas como eu tenho que trazer alguma coisa diferente sempre Quem é que dá o toque do Rodrigo? Pois é A gente vai colocar aqui o suquinho de laranja Quem quiser colocar raspas de laranja E que dá aquele efeito de coco também Justamente O limão também fica bom? Fica Muito bom com o limão Fica fresh, né? Por isso que você falou que fica tropical Fica bem refrescante O limão só tem um segredo Porque o limão ácido de limão, abacaxi Que são frutas que o ácido deles são mais fortes A gente tem que levar ao fogo para dar uma fervida Para dar uma quebrada no ácido Quebrou o ácido Eu misturo aqui Tá pronta a nossa receita Receita pronta, próximo passo Forma Aqui hoje eu vou fazer um quindão O que você colocou aí na forma? Coloquei manteiga e açúcar Ah, não é trigo Não, é açúcar Agora, se eu quiser que ele fique com mais brilho Aí eu não vou colocar manteiga e açúcar Eu vou colocar glucose de milho É, mas nem todo mundo tem em casa Por isso que eu fiz com manteiga e açúcar Para vocês olharem lá E ver que dá um brilho bem legal Mas fica brilhante, mas não fica É, entendi, tá ótimo Tá Mas quem quer fazer aquele negócio caprichado Para vender, né, assim Põe a glucose de milho Glucose de milho, tá bom Tá É, a glucose de milho branca, tá Porque existe a amarelinha também Que vende no mercado, igual o melzinho Tá Então agora eu coloco aqui na forma Muito a minha infância, quindinho Minha infância também Eu não vejo muito quindinho por aí não Adoro quindinho Gostoso E aí Ele vai crescer ou não? Ele fica do tamanhinho? Não, ele fica do mesmo tamanho Então se eu fizer a receita dobrada Porque na verdade essa forma teria que ser um pouco menor Se eu fizer a receita dobrada Ele vai chegar até o meio Ele fica até o meio Ele não cresce, ele não diminui Pois é, não tem problema de transbordar Nem nada É a quantidade que você coloca Ele vai render Agora o segredo aqui agora é o seguinte Coloquei na forma Seja pequena, seja grande Ele tem que descansar Por 15 minutos Fora do fogo Fora do fogo Fora da geladeira Fora da geladeira Nada Passa um papelzinho aqui Filme Um papel laminado Deixa aqui na mesa 15 minutos É rapidinho, gente Dá pra esperar Pra quê? Enquanto isso você faz o seguinte Você entra lá no YouTube E escolhe um programa Que você quer assistir Espaço Feminino E aí vai olhando Põe no celular Despertador E aí depois pega E faz Termina de fazer o quindinho Então, só tem um motivo Pra fazer esses 15 minutos Explique Pro coco poder subir Imaginei E não ficar no meio da massa E ficar aquela massa bem molinha E aquele coquinho ali embaixo Fazendo uma base Justamente Tá Agora eu vou colocar água Vai ao banho-maria A água já é quente pro banho-maria? Pra acelerar? Eu prefiro botar água quente Que dá uma acelerada Porque quindinho Ele demora muito dentro do forno Quanto tempo? Esse daqui Eu fiz aquelas forminhas lá Doze forminhas Ficou mais ou menos Uma hora Uma hora e meia E no fogo? No fogo 180 graus Médio, tá Tá bom Tá bom? Então pronto, tá aí Então agora eu vou botar Todas as dicas, gente Por isso que é importante Não pegar só os ingredientes Exatamente Essas dicas São fundamentais Vamos agora pra onde? Conversar Ou vamos pro intervalo? Vamos pra sala? Então pronto Daqui a pouquinho eu volto Pra experimentar Eu trago as convidadas Pra gente poder provar Já tô com água na boca Fica falando de laranja De limão Dá uma vontade E tá aí O Rodrigo também Usando as redes sociais Rodrigo, usa demais As redes sociais? Eu uso muito Tá te controlando? Usa pra quê? Na verdade Eu uso mais Na parte profissional Que é o Instagram E o Facebook E pra trabalhos mesmo Ah, pra divulgar o trabalho Tá bem controlado Não, eu sou controlado Agora a pergunta que ficou É quando eu percebo Que eu tô exagerando Que eu estou passando do limite Perdi o controle Sobre essa questão Da minha vida digital Bom, depende da esfera Que a pessoa convive ali O ciclo dela Quando você brincou Que você percebe Que seus filhos estão te chamando Eu brinquei Vai lá pra cozinha Já é duas da tarde Não nem saiu o almoço Porque a mãe Tá vendo o vídeo Os pais Eles percebem Pelos filhos mesmo Porque eles cobram Essa presença Mas e quando não tem filho? Porque, deixa eu só abrir um parênteses Muitas pais levam pra casa Trabalho, né Hoje em dia O trabalho não fica Oito horas de trabalho E acabou Você tem o WhatsApp Cliente entrando em contato Exatamente Infelizmente Sem muita ética, né Fora do horário de trabalho Sim Mas enfim Você não quer perder o cliente Tudo Como Até o meu caso Por exemplo Eu trabalho home office Eu tenho escritório em casa Então é difícil Você fazer esse controle Mas é importante A gente observar O nosso ciclo social Como ele caminha Uma das coisas Pode ser Mesmo a pessoa Se tornar mais antissocial Porque quando você chega Em uma mesa De um restaurante Se você observar Até um pós-culto Uma pós-reunião As pessoas estão Sem conversar E falando pelo celular Uma vez eu vi Uma reflexão Muito interessante Você está no meio De amigos Todos no celular Quando chegam Tiram uma foto Pra se despedir E vão pra casa Quando chegam em casa Todo mundo começa a comentar Essas pessoas Que estavam ali juntas Ah, eu amo você Você é meu amigo Mas presencialmente A pessoa não usufrui Ela não usufrui Da presença Da pessoa Então a gente precisa Estar atento A esses sinais De não conviver Mais com as pessoas Preferir estar em casa Do que estar Junto com outras pessoas Tem pessoas Que tem até amigos Mais amigos Virtuais Em outros estados Virtuais Do que Do que os reais ali Não vai procurar Nem tem Para passear Para ir no cinema Para fazer alguma coisa Verdade A gente precisa Estar atento A todos esses sinais E também as questões Mesmo de se expor Ali em excesso Na internet A pessoa que posta Desde o momento Que ela acorda O que ela tomou No café da manhã O que ela almoçou O que ela tomou No café da tarde O que ela jantou E nisso você acompanha A vida da pessoa inteira E muitas vezes Nós comentamos Que estamos acompanhando Mas também temos Feito da mesma maneira Ou então pessoas Que estão vivendo A vida dos outros E não vivem a delas Para se divertir Com o café da manhã Da outra E esquece de tomar O próprio café Luana Recentemente saiu Uma pesquisa Falando Um estudo Na verdade Sobre a falsa felicidade Das redes sociais Isso também faz Tem gerado Alguns probleminhas Sim Como depressão Mesmo Então a pessoa Ela está habituada A pensar Ela olha a vida do outro Parece linda E parece que Nossa, todo mundo Está viajando E tal E esses dias Até o que é Período de férias Muita gente de férias Eu fiz uma enquete No stories Do Instagram Perguntando Você está trabalhando Ou está de férias 75% das pessoas Que me acompanharam E responderam Estavam trabalhando No início de janeiro Falei Olha que interessante A gente tem a impressão De que está todo mundo De férias Todo mundo viajando E na verdade Porque existe um percentual Que está postando Que está na praia E uma máscara De felicidade Sim A gente tem que tomar Estar atento Ninguém vai postar Eu estou brigando Aqui com ele Eu não gosto de ti Ninguém gosta As pessoas falam Ai eu vou Como Mas a maioria das vezes São as coisas boas No Instagram A gente vê Muita parte boa No Facebook Talvez a gente enxergue Um pouco mais Esse lado ruim Desabafos Indiretas Então a gente tem que estar Atento ao nosso comportamento A imagem que as pessoas Leem de nós Porque muitas vezes O que as pessoas Chegam e comentam Você está bem? Está tudo bem? Fala Está tudo bem E aí você não percebeu Que o seu comportamento Online Tem disseminado Que você é uma pessoa Triste Deprimida Ou a pessoa que também Está sempre para cima Sempre É tão interessante Que eu tenho amigos Que falam assim Nossa Elis Você não para Você só está viajando E eu até parei agora No final do ano E falei Gente eu não estou só viajando Eu estou trabalhando tanto Porque ela não está postando Algumas outras coisas Bom voltamos daqui a pouquinho Para a gente conversar ainda mais Sobre esse assunto Hoje nós estamos falando Como controlar Minha vida Digital Olha nessa parte Que você está no controle Eu peço para você Entrar lá no nosso site Tá? Aí você acessa Se torna um semeador Mas não perde muito tempo não Tá? Só faz ali o suficiente Aí depois você vai viver Fica lá na internet Pode entrar também no Youtube Ver os nossos programas Mas cuidado Pode ver Pausa Viva Conviva Volta Reinicia Tem que ter esse cuidado É mais ou menos isso? Exatamente Como é que a gente faz Então para a gente controlar Para ter esse cuidado Existe um tempo determinado Suficiente? Como é que é? Luana É bom ter uma disciplina Uma das coisas que fazem Com que as pessoas Que as pessoas tenham menos disciplina São as notificações No celular Então uma dica é Desabilite notificações No celular O WhatsApp Geralmente a gente deixa Porque em uma emergência Vai ajudar de fato É aquela questão É aquela questão que fica aparecendo Toda hora As mensagenzinhas Ali na tela Veja o celular fechado Tá ali mostrando Tá chegando notificação As mensagens que chegam Informando que teve Alguma interação no Facebook No Instagram No Twitter No Youtube É importante desabilitar Então eu estou bem E outra coisa que é legal também É você estipular horários Porque muitas pessoas Vêm uma notificação no celular Para tudo para fazer aquilo Elas se tornem produtivas Então o ideal é que Ela estabeleça horários Ah eu acesso antes de começar O meu momento de trabalho Vou me controlar até o horário do almoço É difícil tá Luana Principalmente para quem está Muito habituado A desbloquear o telefone toda hora Existe até uma pesquisa Que diz que a gente chega A desbloquear um telefone Até por volta de 125 vezes por dia De tanto que a pessoa acessa E existe um aplicativo Que ele repara Quanto tempo você gastou No Instagram Em cada rede Sim, sim Existem alguns aplicativos Para isso Tanto no celular Quanto no computador Então seria legal A pessoa começar A ter esses cuidados Não, eu não vou mexer No meu telefone toda hora Não vou entrar em rede social Toda hora Para que ela se torne mais produtiva Isso é muito importante No dia a dia dela Tanto profissional Mas até fala espiritual também Isso Muitas vezes a pessoa Entra no Facebook Para olhar uma coisinha Quando ela viu Tem três horas que ela está lá Está cansada Vai dormir E não orou Nem orou Nem orou Nem orou naquele dia Não leu nenhum versículo Não levou o amor Nada Ela deixa mesmo de viver Por causa da tecnologia E vejo que ela vai bem intencionada Ela pega a celular Porque ela vai ler a Bíblia E quando ela vê o Instagram Aí ela pensa assim Clica Então gente É porque Eu acho que é lindo de Deus É que ele deu para a gente De presente o Espírito Santo Amém O Espírito Santo Ele é Ele tem um fruto E um deles É o domínio próprio É verdade Você é capaz de se controlar Não acredita no que dizem Ai eu não consigo Consegue Consegue sim Consegue Olha eu trabalho com tecnologia Há mais de dez anos Não vou falar muito Para não revelar a idade Mas eu trabalho com tecnologia Há mais de dez anos E sempre online Eu gosto de separar Pelo menos um tempo Ao longo do ano Em que eu fico 100% offline Legal Porque isso é importante Para a nossa alma Para o nosso espírito Para a nossa mente Para você não ficar tão envolvido Vivendo a vida dos outros Você viver essa própria vida Seu tempo com Deus Com sua família Com a tua casa Com os teus amigos Isso é tão essencial Eu tenho uma tia Que eu não encontro com ela Pessoalmente há 25 anos Ela mora na Alemanha Ela não vem ao Brasil com frequência A tecnologia hoje Que possibilita Que eu converse com ela Na mesma hora A gente tem aí Os facetimes também Isso maravilhoso Que a gente consegue conversar Mostrar, interagir Isso é ótimo Isso é fundamental Então sem dúvida nenhuma Nosso programa hoje Foi para alertar você Que é importante você Controlar a sua vida Até mesmo dos seus familiares Está tendo dificuldade De relacionamento com alguém Por conta disso Conversa Nada melhor Do que o diálogo E o amor Eu quero agradecer A presença aqui da Elis Muito obrigada Ela está aqui com o livro Apresentando Está no Rio de Janeiro Porque ela está fazendo Muitas palestras Então se você tiver interesse Entre em contato com ela Para fazer palestras Na sua região É mineira, né? Isso, de Minas De Belo Horizonte Que bom Obrigada pela sua presença Muito obrigada Agradecer as meninas As semijóias dela Apresentar o programa Aqui, ó Brinco No conjunto Na vida de presente É esse Eu estou muito feliz Obrigada Para a Fairuz Nossa parceira aqui Do Espaço Feminino Muito obrigada E quero agradecer a você Que está nos assistindo Infelizmente Você não vai poder provar A nossa delícia Mas convidar As minhas Mas nós vamos As minhas Companheiras aqui Para virem para cá Para a cozinha Para a gente Experimentar A delícia Pega ali para a gente Vem para cá Podemos Vamos Vocês devem estar Tão ansiosos Como eu Essa é a melhor parte Com certeza Vamos embora Luana Falar só da forminha Rapidinho Hoje em dia Tem no mercado Essas forminhas Impermeáveis Que a gente não precisa Mais botar aquele plastiquinho Para não ficar molhando A forminha Fica mais fácil ainda De comer Porque antigamente Ficava deslizando Era uma briga Desliza ou conta Quantas calorias A caloria da felicidade Todas possíveis Impossíveis A caloria da felicidade É isso que eu falo A caloria da felicidade Você fica tão feliz Depois que prova E aí Gostaram? Tá docinho? Dá para sentir o gosto Da laranja? Dá? Sentiu? Maravilhoso Então pronto Hoje eu não vou Hoje eu não vou provar Vou provar depois Para deixar aqui Aquele segredinho Nosso Mas quero agradecer Demais a tua presença Tá bom? Muito obrigada E a gente vai finalizando O programa Aqui Com música Abençoada Já é para soltar música? Solta música? Pode ser? Pode Então vamos lá meninas Deixam aqui Tá bom? Depois eu vou deixar Guardadinho para vocês Obrigada E vamos louvar o Senhor E adorar Ele Com a música O Grande Dia A Bíblia fala De um dia Que só os santos vão ver De quando a igreja subir Antes de Cristo descer Estou contando os minutos Pra este dia chegar Lá não vai se ouvir falar Notícias sobre guerra Que o mal deste mundo Não vai me alcançar Arrependei luz Dizia o profeta Pois aos que ficarem Serão dias de glória e tormenta Arrependei luz A igreja clama Estes são os últimos momentos Da noiva na terra A Bíblia fala De um dia Que só os santos vão ver De quando a igreja subir Antes de Cristo descer Estou contando os minutos Pra este dia chegar Lá não vai se ouvir falar Notícias sobre guerra E o mal deste mundo Não vai me alcançar Arrependei luz Dizia o profeta Pois aos que ficarem Serão dias de dor e tormenta Arrependei luz A igreja clama Estes são os últimos momentos Da noiva na terra Ele faz passar a guerra Até o fim da terra Quebra o arco Corta a lança Queima os carros no fogo Aqui é time E saber que eu sou Deus Exaltado entre as nações E vou provar Quem manda aqui sou eu E não há corrupção Que possa soportar Nem escândalo Que possa ofuscar A glória que anuncia Este grande dia Com seu reino Com seu reino de justiça Cristo reinará Arrependei luz Arrependei luz Arrependei luz Dizia o profeta Pois aos que ficarem Serão dias de dor Arrependei luz A igreja clama Estes são os últimos momentos Da noiva na terra Arrependei luz Arrependei luz Arrependei luz